Fala pessoal, boa noite! Hoje eu vim apresentar pra vocês aqui a Pizzaria Parada do Cardoso. É isso mesmo, aqui no bairro Santa Tereza, desde 1997, a cada dia a mais, conquistando novos clientes com suas deliciosas, saborosas e inusitadas pizzas que a gente vai apresentar pra vocês aqui hoje, tá? Então acompanha aí o nosso vídeo que a gente vai apresentar pra vocês na casa e depois as pizzas e os drinks que são servidos aqui, ó. Uma delícia, viu? Se você já conhece, você sabe o que eu estou falando, né? Aqui tudo é ótimo, então vamos lá com a gente. Aqui é a parte da área externa, pessoal. Tem opção de você sentar aqui do lado de fora ou você pode sentar lá dentro também. Aqui é a deve de vinho deles, tá bom? Vinho de todos os locais aí do mundo você vai encontrar aqui pra você apreciar uma boa pizza, harmonizar bacana. Aqui é a parte do delivery, a esquina toda aqui é deles, falar a verdade. Aqui você vai entrar, você pode ficar aqui embaixo ou ficar lá em cima. A gente vai ficar aqui em cima aqui e vai apresentar pra vocês essa parte, tá? O ambiente é bem rústico, bem da época mesmo aí, é de família deles, né? Então assim, longa data aí, você acompanha os pisos, a estrutura, bem legal mesmo, bem harmônica a casa. Aqui tem a varanda, né? A parte de cima, aqui embaixo o pessoal sentado, onde você pode ficar lá. Tanto lá fora quanto aqui em cima, ou um pedaço ali na parte de dentro. Lugar bacana demais, gente. Pra harmonizar pedimos um vinho cirrá chileno. Um alto madeiro, reserva 2016. Que vinho top! Muito bom! Recomendado aí, parada do Cardoso, experimentar esse vídeo, gente. E de entrada, eu recomendo pra vocês, antes da pizza vinho, pra vocês pedirem de entrada aí o trio de antepastos. Uma delícia, e com o vinho fica uma combinação, harmonização perfeita. Além disso, também pedimos alguns drinks. Um deles foi o Gin Tonica Cranberry, e o outro foi o Hugo Spratz, que é esse drink aqui, ó. Mais dourado. Fica bom demais. Pode pedir um dos mais vendidos aí da casa também. Enfim, apresento pra vocês aqui a pizza, que ela é recomendada, sugestão do chefe. É brócolis raiz. Ela leva muzarela, catupiry, brócolis, alho, bacon, uma delícia, pimenta biquim. Galera, essa pizza aqui, pode pedir, ela é sugestão do chefe no cardápio. O cardápio a gente colocou no final do vídeo, tá bom? Pra vocês darem uma olhada. Ela é toda amassaricada, uma pizza sensacional. Essa pizza não é à toa que ela é recomendada pelo chefe, viu? Muito boa mesmo, boa. Tanto na apresentação, quanto no sabor. Então, é uma das nossas recomendações também aí, além da recomendação do chefe. Agora, aquele melhor momento que nunca pode faltar, é claro. Nós vamos experimentar aqui essa pizza maravilhosa aqui, que ela é super indicada pelo chefe da casa. Tá essa de brócolis aqui. Bora cortar, queridinha. Melhor momento agora. Ai, meu Deus. Olha só. Sem palavra pra descrever o quanto essa pizza é maravilhosa. Até quem não gosta de brócolis, vai comer brócolis agora, viu? Que incrível. Aí, juntou aqui o requeijão cremoso de ótima qualidade, que a gente sempre observa isso, né? Como pode ver aqui, ó. Olha só. Super cremoso. Então, isso aqui, deontiã, maravilhoso na pizza. Muito bom mesmo. Então, tá super recomendada. E a gente vai mostrar daqui a pouco uma outra pizza pra vocês, viu? Continua acompanhando aí. Essa é uma pizza lançamento aqui da casa, que eu quero apresentar pra vocês. É uma pizza japonesa. É isso mesmo. Pizza japonesa. Ela é molho ao sugo, mussarela de búfala, cebola roxa, crinchi, salmão maçaricado, molho tare, tomate cerejo e finalizado com salsinha e cebolinha. E veja só como é que ficou essa pizza, gente. Melhor momento, como sempre, é hora de cortar a joia, né? E poder experimentar aí uma das melhores pizzas de Belo Horizonte. Crenchi, cebola roxa, é uma pizza super completa. E agora vamos experimentar, né? Pra ver se essa pizza, ela é boa ou não é, hein? Vamos lá. A sensação que você tem é de estar no restaurante Japa. A combinação perfeita. Eu amo pizza e eu amo Japa. Então, acho que juntou os dois num só. Muito saborosa. O Crenchi deu um chan aqui nessa pizza. Tá surpreendente. Pode pedir ela quando você for vir aqui. Ou você só vai pedir pelo delivery. Super recomendado aí pra vocês, tá bom? Muito boa. Olha só aqui esse sal. A massa dela é super fininha, viu, gente? Pra finalizar, pegamos uma sobremesa bem diferenciada, chama banana bandida. É banana caramelada aquecida com delicioso sorvete, salada crocante e trufa de chocolate. Tudo regado com um fantástico doce de leite bem quentinho que você derrama assim por cima e fica esse espetáculo aí de doce. Agora eu vou apresentar pra vocês a carta de vinhos que tem aqui. Primeiro a bebida, né, gente? Depois a gente vai pra comida. Então, vinhos e sobremesa são uma promoção. Você comprando uma pizza média ou grande e mais um vinho, você ganha também uma sobremesa. Então, aqui é cheio de promoção. Aqui são as partes aqui dos espumantes, tá bom? Vou passar rapidinho pra vocês verem aqui. Os vinhos, com aquela medida padrão, 750 ml. E aqui, se você ganha 10% de desconto, você levar um vinho deles pra casa. Ah, eu tô indo embora, mas eu quero tomar mais um vinho, vou tomá-lo em casa. Você pode pegar, levar pra sua casa que você vai ter 10% de desconto dos valores que estão aqui, viu, pessoal? Então, agora nós vamos para o cardápio das pizzas. Agora o cardápio da pizza. É isso mesmo. Então, aqui a gente tem a parte principal aqui, tem a sugestão do chefe, brócolis e raiz. Aqui nessa outra parte, nós temos as pizzas exóticas. Olha como vocês viram, porco atolado, braicon damasco, camarão, carne louca, catalunha. São várias pizzas aí, vários sabores. Isso é o que não vai faltar pra você fazer o seu pedido, viu? Aí nós temos aqui ainda das pizzas exóticas. Tem de salmão maracujá também, sugestão do chefe, uma delícia. Aqui nós temos agora a parte das pizzas tradicionais, alho poró, berinjela, califórnia, marguerita, peperoni, portuguesa. E aqui as pizzas doces. De entrada aqui, você vai deparar com as saladas, né? De entrada. Porções também são servidas aqui, igual bolinho de bacalhau, dadinho de tapioca, franca de peri, isca de peixe. Muita coisa. E também tem a picanha da estação aqui, viu? Sugestão do chefe. Cadê os carnívoros? Massas. Temos as opções aqui, que é espaguete à bolonhesa, espaguete ao pesto verde. As partes da sobremesa. Nós vamos ver qual sobremesa nós vamos apresentar para vocês aqui hoje. Então está aí o cardápio do cardoso. Além disso aqui, continuam as opções dos drinks, beleza? E aqui os sucos, os destilados, os aperitivos aqui embaixo. As cervejas aqui tem da Vals, certo? A Heineken. Todo mundo está gostando de Heineken. Eu quero deixar bem frisado aqui para vocês em relação às promoções. É o seguinte, se você baixar o aplicativo deles, o seu primeiro pedido, você tem 20% de desconto, tá? Bom, né? Pois é, então, quer fazer um pedido pelo delivery? Baixa o aplicativo deles, o Android, o iPhone e o iOS, você vai ter 20% de desconto no seu primeiro pedido, tá?